Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade Com os bays Diablo Nemesis e Lighting Eldra Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip 1, 2, 1 1, 2, 1 Let it rip Vamos lá. Segundo ponto vai para Diablo Nemesis. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, let it rip! 3, 2, let it rip! Temos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! 1, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! Segundo ponto vai para Diablo Nemesis. 3, 2, 1, let it rip! O vencedor é Lighting and Dragon por 2 a 1. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei, mas se você não gostou, explique porque para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. E até a próxima.